E aí, suave? Nesse vídeo a gente vai começar a ir resolvendo o desafio básico que eu te propus na aula anterior. Então a gente vai começar escrevendo o HTML ali do nosso footer. Esse HTML vai ser bem tranquilo, bem de boas, não vai ter nada de muito complexo. A gente vai ter que baixar as imagens, vai ter umas coisinhas ali que a gente já fez várias vezes. Então assim, muita novidade pra gente, mas é importante a gente manter essa organização de primeiro começar pelo HTML e depois fazer o CSS. E eu quero que você também fique bem atento que em nenhum momento eu escrevi o HTML inteiro da página. Você escreve em pequenas partes, faça isso também no seu dia a dia, beleza? É bom você dividir as partes do site e sempre usar pequenas partes. Você escreve o HTML, termina o CSS daquela parte, depois você vai, faz outro HTML, outro CSS. E assim você vai vendo a sua página, você vai falar se é o produto, pode até ser o seu produto, né? Faz a sua página aí crescendo de forma mais tranquila, mais natural e daí isso dá uma empolgação, né? Pro seu codar, pelo menos pra mim dá, beleza? Escrever o HTML todo vai gerar uma frustração gigantesca, pelo menos pra mim gera gigantão. Nem sei se essa palavra existe, mas é isso aí. Então vamos lá, vamos fazer o rolê aqui, ó. O que a gente vai ter que fazer? No nosso index, eu vou adicionar o rodapé, que é um footer, né? O footer e o rodapé em inglês se fala footer. Então aqui no final, ó, eu vou adicionar aqui o nosso footer. E dentro desse footer, pelo que eu me lembro aqui, tem três imagens que cada imagem é um link, né? Então a gente pode usar aqui o emit ao nosso favor. Então eu tenho um footer, dentro dele eu vou ter links, mas são três na verdade, então vezes três. E dentro desses links eu vou ter imagens, certo? E vou dar um enter. Olha lá que interessante. Já funcionou tudo aqui, ó, tá bonitinho. Eu vou só indentar, né? Quebrar aqui, eu posso até fazer assim, ó. Selecionar o primeiro A, dar um ctrl D, outro ctrl D, usar os direcionais pra direita e pra esquerda, dar um enter e já quebra pra linha de baixo. Importar o ctrl seta pra direita, ó, pra ir navegando em cada coluna, até chegar no final do A aqui, ó. Aí eu dou um enter na felicidade e pronto, tá tudo indentado. Ah, quero indentar também essa imagem aqui. Então eu vou subir com a seta direcional pra cima e pra baixo aqui, pra cima na verdade pra subir. Vou segurar o ctrl de novo e pro lado direito até chegar no MG e vou dar um enter. Pronto, agora sim tá indentado legal, ó. Já indentou do jeito que eu queria. Só faltou o footer aqui um pouquinho pra baixo. Mas usando, né, o ctrl D, as teclas de atalho aí do seu best code, fica muito mais feliz, aí é muito mais rápido. Então esse rolê aqui já tá finalizado. Se eu voltar lá no navegador e ver como é que tá... Opa, nosso projeto não tá aberto, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou dar aqui, ó, um Open with Live Server. Então vamos abrir com o Live Server na felicidade. Opa, já abriu aqui. Vou copiar essa URL e vou colocar aqui no meu Firefox porque abriu no Brave, né? Eu gosto mais de usar o Firefox pra codar. Pronto, tá ali. Vamos ver se as imagens já apareceram aqui no final, ó. Aparentemente não apareceu nada das imagens, tá vendo? Mas tem aqui o botão direito e inspecionamento pra você ter certeza se o HTML não tá lá. Ó, o footer tá lá com os as ali, com os asinhos marotos, com as âncoras, né? E com a imagem também. Não tem nada dentro da imagem, não tem nenhum alt, a gente não pôs nada. Por isso que não tá aparecendo nenhum rolê. O que a gente vai fazer agora é ir lá no nosso Figma e pegar as imagens, fazer o download das imagens, beleza? Bem tranquilo, bem de boa também, ó. Vamos voltar lá. Então a gente vem aqui, ó, no nosso Figma. Vou usar o Ctrl aqui, segurando o Ctrl. Vou usar o scroll do mouse pra dar o zoom. Vou até as imagens aqui, ó, pra ficar mais fácil. Vou clicar aqui na primeira imagem, ó. A gente já consegue ver que tem o Twitter aqui, ó, do lado esquerdo, o YouTube e o Discord. Eu vou tirar aqui, eu vou editar aqui e vou tirar esse 1 do lado, ó. Já pra gente exportar os valores corretos, né? Também eu vou fazer assim, ó. Vou dar o duplo clique aqui de novo e vou adicionar no começo aqui, ó, icon traço. E aí a gente já vai editando aqui pra ficar exatamente o nome do arquivo pra na hora de exportar ajudar, né? Aí eu só jogo pra pasta de imagens e tá tudo tranquilo. Então, icon traço. Agora sim. Vou selecionar todas de uma vez, ó. Aí eu posso vir aqui no export, do lado direito, inferior. Clico aqui no mais e clico em export. Quero em PNG mesmo, não quero nada muito complexo, tá? Então export e vou dar um enter. Ele vai fazer o download. Vou clicar aqui em cima. Vou clicar na pastinha pra abrir o nosso arquivo zipado, né? Que ele vem zipado aí. A gente já pode chegar aqui, ó. Cadê? Como que era o nome? Aqui. É isso aqui, será? Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, ó. Tá aqui, ó. Botão direito, extrair aqui. Então a gente já extrai o rolê aqui, ó. Tá aqui em cursos. Vou pegar todos esses ícones, CTRL C. Vou ir até a pasta do nosso projeto, que tá ali na pasta pessoal, GitHub. Dentro do GitHub a gente tem o marco, brunolime.github.io. E cadê aqui as nossas imagens? E vou dar um CTRL V. E aqui tá nossas imagens marotas, né? As três imagens que a gente precisa. Os três ícones, na verdade. Agora sim, a gente pode colocar esses três ícones ali dentro do nosso HTML, ó. Então a gente tem as imagens aqui. Pra seguir o caminho, né? A gente já tá aqui, a índex tá no mesmo nível da pasta MG. Então eu vou só escrever IMG barra. Icon. Cadê aqui? Icon Discord. Primeiro qual que é? Eu vou colocar como Twitter. Nem sei se é o Twitter. Então a gente coloca aqui, ó. Ícone, logo do Twitter, né? Logo do Twitter em Pixel Art. É isso que a gente tem aqui nessa imagem. Aí a gente pode ir pra próxima. Eu vou dar um CTRL B só pra fechar a nossa árvore, ó. Pra facilitar o nosso rolê. Agora a gente pode ir na outra imagem. IMG barra Icon. Eu vou colocar o Discord. O YouTube. Eu não sei se tá assim, beleza? No nosso layout, mas não tem problema. Qualquer coisa a gente muda depois. Logo do YouTube. Já que é uma marca, né? Vou tomar esse cuidado aqui de deixar maiúsculo, ó. YouTube em Pixel Art. Pronto. E aqui no Twitter é a mesma coisa. Agora a gente tem uma última imagem. IMG barra. O que a gente tem aqui é o Discord. Então logo do Discord em Pixel Art. Pronto. Agora a gente precisa do link de cada coisa aqui, né? Eu preciso do link do meu Twitter. Então isso aqui eu sei de cabeça já. Uso bastante todo dia. .com barra Marco Bruno Dev. O meu YouTube também é a mesma coisa. Então eu vou roubar aqui um pouco. Vou copiar tudo isso. Vou jogar aqui pra baixo o CTRL V. E vou trocar o Twitter pelo YouTube. Perfeito. O Discord já não é assim tão simples, né? É um link meio puxado. Mas eu vou pegar aqui no chat da própria Twitch. Tem um link maroto, ó. Se você vir aqui na Twitch, na Twitch, twitch.tv barra Marco Bruno Dev. E for lá no chat, se dá exclamação Discord, vai aparecer o link pra você. Mas é esse aqui, ó. No caso, é legal você ter o seu próprio servidor de Discord se você for criar um, né? Tá ali bonitinho. Voltou no navegador. Vamos ver se já foi legal. Se todas as imagens já estão aparecendo no final. Ó lá. Todas as imagens já estão ali. Essa ordem que tá no layout é essa ordem. Sem querer eu coloquei na ordem certa aí. Então, agora sim. Nós temos o HTML completo. Todos os links funcionando, né? É bom testar sempre, ó. Legal. Você vai pro Twitter. Você vai aqui pro YouTube, né? Tá certinho também. E você vai aqui pro Discord, né? Vamos ver se vai pro Discord também, ó. E foi pro Discord também. Beleza? Então, tá tudo funcionando, né? Abriu meu Discord aqui na minha cara agora. Esse é o rolê. O que você pode querer é que na hora de você clicar em qualquer um desses ícones, como é uma rede social, de repente você pode achar interessante abrir uma nova página. Abrir uma nova aba dentro do seu navegador. Pra você fazer isso é bem tranquilo. Olha o que você vai fazer. Você vai voltar ali nos seus links e colocar no lugar aqui um atributo novo, além do HF, não no lugar, não é verdade? Um target igual, underline, blank. Beleza? Então eu vou pegar e copiar isso aqui pros demais, ó. Dei um ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v. Toma só muito cuidado. Não abusa disso. Isso não é legal você fazer pras páginas realmente que são do seu projeto. Porque isso complica um pouco pra SEO, pra busca, beleza? É aquele esquema de você ter uma engenharia, otimização, né? Uma engenharia de otimização pra busca. Isso não é legal. Isso não é bem visto. Você fazer com que dentro do seu próprio site, quando você clica numa página, dentro do seu próprio site, abre uma nova aba, beleza? Isso é ruim pra navegação do usuário, experiência do usuário. Mas quando é um site externo ao seu, isso o usuário já espera que aconteça. Então você pode fazer sim, sem problema nenhum. Beleza? Vamos ver só se tá funcionando. Voltar ali no navegador, ó, dá um refresh, nem precisa na verdade, né? Ó lá, cliquei e já abriu numa nova aba, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, vai abrindo uma nova aba também. E se eu clicar aqui, vai abrindo uma nova aba. Então o Target Blank faz isso, só abre numa nova aba pra gente. Isso já é o suficiente. Vamos voltar aqui, quer ver? Ah, acho que é só, né? É isso aí mesmo. É isso que eu queria te mostrar, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Só o básico aí do HTML, né? Do nosso footer. E é isso, valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. E é isso, valeu, brigadão e bora.